Fala aí pessoal aqui que fala, eu e o Crispim é mais um vídeo de Mario Party 2 online, depois de tanto tempo funcionando online. Exatamente, eu vou tentar ganhar uma estrela. Finalmente, eu queria gritar muito, mas não posso porque estamos gravando de madrugada. Exatamente, e eu vou ganhar dessa vez hein, Dessa vez vai. Agora vai em qual? Aquele do trenzinho. Do trem? É, do kiwi tiki tachi. Ó, não vou de Donkey Kong, porque tipo, Donkey Kong me deu muito azar, mas muito azar. Ou seja, eu vou com uma pessoa... Ou seja, o Donkey Kong não demonstrou o poder do macaco. Exatamente, e então eu vou de um personagem que não dá mais azar ainda, pra ver se mudam um pouquinho as coisas. Ou seja, eu vou de Luigi. Vamos ver se as coisas mudam. Então, vou de Mario. Os irmãos Mario, o ataque. E controle. Quem que vai ser o genio da vez? Enquanto tu escolhe, eu vou beber água, rapidão. Beleza. Putz, foi o banheiro. Então, vamos lá. Voltei pra uma demora Mas retornei agora pra ficar João, alô? 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 Ah, não! oi oi tô aqui já eu vou escolher a pitch e depois escolher quem Yoshi a pitch é pra errar pois é tudo menos o Waddle pode ser todos menos o Waddle eu peguei errado todos no easy né é não no easy não 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 aí é humilhação demais normal todos no normal exato é humilhação demais se é Waddle 20 ou 35 turnos e volta 20 20 turnos bônus e bônus bônus vamos com bônus aí e agora sim Terra Faroeg olha que bonitinha a pista olha é um belo local oi peraí já volto no instante ok oi 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 Voltei Fala aí Nós estamos aqui, todo mundo Essa é a terra dos trilhos Aí Pera Não, trilho não Velho Oeste, isso É Velho Oeste, isso aí Isso é o pioneiro da torre vindo de Velho Oeste Uma internet de maca que Coa e cruza Nesses trilhos Vamos começar agora Mantenha o seu trabalho para manter o Oeste O Velho Oeste Em paz Oh cowboy Não é mais Wagner Você tem que derrotar o Bowser O bandido Tem que manter a cidade inquieta Derrote o Bowser e comece a ser um superstar do Velho Oeste Boa sorte Agora, antes que a aventura comece Nós iremos decidir o torno Eita Qualidade Foi para 244 Pit 7 Eu não quero ser o primeiro Vamos ver se... Você tirou um 7, não é? É Eu não quero ser o primeiro Eu não quero ser o primeiro Eu não quero ser o primeiro Sim Primeiro dá azar Primeiro sempre dá azar Sergilo na outra partida Vamos lá Primeira estrela Ok Tá lá no canto Mané Nas áreas Tá lá nas áreas de dinamite Hein Se cair lá Não sei nem sei o que acontece Quer dizer Quer dizer Eu não quero nem Não quero nem saber o que vai acontecer Vai, Crispim, sua vez Beleza Só deixa eu ver primeiro como eu vou pra lá Eu pego aqui Indico aqui Indico aqui Não, calma Deixa eu ver Eu pego aqui Indico em cima Vou direto Direto Não Vou pra cima Aí eu indico Beleza Então eu tenho que Aqui Cima Que é pra cima Depois pra esquerda Depois pra cima Depois pra esquerda De novo E depois de esquerda E eu vou Beleza Tirou 5 Ok Vou para cima E eu perdi Ah, qual é? Eu até esqueci pra onde eu tenho que ir Eu me perdi Eu fiquei boiando aqui Peraí 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 Pronto Peraí Pronto Ah tá, o que você pegou é meio que um atalho? É meio É meio Meio Tipo, eu fui atravessando o mapa inteiro Porque você tem apenas 3 caminhos Pra chegar até a estrela Eu vou pegar no caminho mais longo, vai Tira um 7 Ih, minigame Peraí Já começou aí Com o pé Com ótimo pé O que tem que fazer aqui? Com o braço Que? Ah não, aqui ele tá explicando os intens, beleza Com o braço Ou vai lá Com o braço Então, deixa eu ver como vai funcionar aqui Ah tá, eu tenho que parar a locomotiva Beleza Eu tenho que parar no item que eu quero, eu acho Ih, deu ruim Mas beleza, vamos lá Posso roubar um item Ah, tô ganhando Pelo menos Ah, na vez do Yoshi Calma, minigame Quem? Ih, todo mundo contra... Eu contra todo mundo É porque você caiu no vermelho Ah, era pra eu ter pego o Lighthouse de novo Eu sou pra você Ah, esse aí é roubado Ah Você pode movimentar pra direita e esquerda E a gente vai ter que ficar sobrevivendo O meu boneco, ali Olha os weed, cara Ih, vai perder Quer dizer, eu vou perder, né? Vamos ver, né? Me... 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 Aaaaaaah Olha lá, não cai, mano Que isso Cara... Ele não cai Fica alternando, né? Só, só, só falta o Yoshi Vamos, cai Cai! Alterna, Crispim Ai, caiu Isso Meus parabéns Isso A primeira vitória Pelo menos recuperei as moedas que eu tinha perdido Pois é E, sua vez ainda Você vai tirar o que? Você vai tirar um 7 Ai eu vou para cima novamente Ah, você podia ter comprado o Winting Ah, é? Ah, já era Ah, não Ah, era Ah, não Eu peguei isso Talvez Faz as chances Faz as chances Acontece a mesma coisa com o Arion na gameplay passada Caraca Três Por que não? Vamos dirigir de trem mesmo Esse papo pode ir na estrela primeiro, hein? Toad Ah, caiu no Toad Ah, caiu no Toad deu bom, né? Então tu ganhou a estrela Acho que não, hein? Quase Nossa, eu tenho que pegar Nossa, cara Eu tô com 8 na rueda Se eu ganhar o Minegui eu vou ficar com 18 Quase Então Vou ter que tirar o número baixo, cara Eu não vou deixar você ganhar então, João É Niken Ah, agora sim Eu vou conseguir Putz, Criella, cara Que horror Que horror, cara Que horror nada Eu sou o Luigi, né? Eu sou o Mario Que? Eu parei Ah Todo mundo Todo mundo correu Menos o Yoshi Ele pode perder, hein? Eu aposto Não vai Perdeu ainda por cima Nossa, é muito O Chomp ganhou Empate É, porque ninguém ganhou e ninguém perdeu, né? Então Ninguém ganha nada Tô no mundo livre Que beijo, Crispim Vai tirar que número? Vai tirar um Caraca Cara A minha maré de azar não acaba Não acaba Nossa, eu vou tirar muito o número baixo Quatro Ah, não consegui Vai pra onde? Olha o trem, Maria Tudo nervoso Vai parar na próxima estação Tá, eu não Que parou no começo O início de um sonho Deu tudo errado E ele pode comprar um item Um melon Ah, mas se ele for pra estrela Não vai ter dinheiro Porque tem isso Então É Ou seja, você tem que ficar Você tem que Correr atrás do Yoshi Bomba no bar Bomba no bar O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Pera aí, mosca Deixa eu ver aqui Ah, vocês tem que me derrubar então É Se você se move A gente vai lá E Joga a bomba E se eu ganhar O que eu acho meio impossível Mas Vamos levar a consideração Olha lá, pode ficar na quina Que não vai Não vai dar em nada Vamos lá Quase acertei, velho Tu viu isso? Ah não, pera Eu sou quem? Eu sou o Mario, cara Ah tá Eu acho que Não sei porque na minha cabeça Eu pensei que era o Yoshi Não Ganhei Acertei, mané Eu tô com Uma cagada enorme Pois é Ah não O Yoshi ganhou No capítulo 19 Só preciso tirar número alto Por que não tá indo, tá ligado? Ih, bata o minigame É, todo mundo perdeu pelo menos Já começa assim Brabo Não, vou precisar de moeda Dia de corrida Ah, tomara que eu não seja o que eu tô pensando Não Mas Ah, eu acho que você vai ter que apostar em alguém Oh É um minigame de apostas É um minigame de apostas Você tem que apostar em quem vai ganhar corrida Quem tem cara que vai ganhar aí? Deixa eu ver Só a vez, Crispim Cara, eu acho que quem vai ganhar É o Bull Eu vou no Chomp E Yoshi vai no Whomp Vamos, Bull Aí eu vou lá A bomba ganha Sabe? Eu apostei Quarenta em você Agora é só a gente esperar Ah não Tudo tem muito Cara, tudo Tudo Opa Esse teletro importou Tudo é possível, hein? Caraca, desgraça Que desgraça Que desgraça Cara Pelo menos 5 segundos Tá vendo Tá vendo, João? Nunca subestime Os gigantes Porque uma hora Eles vão ganhar Pelo menos ganhei 2 Eu escolhi quem? O Whomp, né? Ah, tá É Cara, eu sei lá Mas na minha cabeça Eu tô usando Eu tô de Yoshi É porque tu jogou de Yoshi Ah, não Vocês bem com isso Entendi Entendi Entendi, mané Cara, eu não lembro que o Yoshi tinha Ah, tá Ele tinha um cogumelo Vou roubar Vou roubar Só para o meu benefício próprio Ah, não, mané Eu tenho que avançar Usa Vai lá, botão 10 10 E ainda ganhou 10 moedas Superbun Caraca 20 Não, peraí, peraí Quero usar o mapa aqui Eu posso comprar um item, né? Se tu pegar os trem Você consegue pegar Vamos entender, eu acho Eu posso cair ali Não, eu não vou me arriscar Eu vou... Eu não sei Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Oi Tá aí? Sim Beleza Vamos continuar então A gameplay Eu roubei 14 moedas Beleza Percebi Olha aí Agora é minha? Ah, não foi Oi Ah Não tem 2V 2V Eu acho Porque é difícil de acontecer isso, cara É muito raro? Oi? É muito raro? É, o que tá sendo pra gente? Na teoria não era pra ser Estranho 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 Vamos, nossa Numa atacada só Que droga Que droga Meu plano era ficar parado e se mover pra esquerda Se não se eu ia pra direita Droga Mas ok Vamos ver Sua vez Nove Redenção Estou perto, hein? Estou muito perto Você tem que torcer Você tem que torcer por Yoshi E tirar número ruim Ih, você vai Pera aí Agora vou ter que impedir que a Pit me roube Sai, sai Sai Não controle, desgraçado Não Roubou quanto? 12? Ah, não É, tá meio equilibrado isso aí Ela vai ficar com 3 Já era, ela pegou Tinha roubado 16 Ui Eu tenho que acertar Ah, eu também posso Eu também tenho chance De pegar essa estrela Eu tenho que pegar essa estrela, João Eu tirei 4 Ah, não, qual é? Caraca É só eu que não consigo pegar, cara Uma estrela Uma Nem por ser tão Ganuncioso assim Só quero uma Ah, ele pegou já Ih, 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 ih Ah Nossa Ai, Crispey Você tem que tirar um número muito alto agora Tenho que tirar 7 7 pra cima Tá todo mundo na cola da estrela Nossa Não, acho que se tivesse um cogumelo Olha aí o bote ladrão Tô pegando melhor isso O que eu acho que pegou? Cogumelo dourado Aham Eu tô nem Um Dois Três Quatro Eu tenho que pegar pelo menos 6 Tá ali driver Tem que fazer Ih, e aí Tá, é o negócio do ground pound Tu já sabia qual é o ground pound, não é? Aham Vamos lá Esse eu vou ganhar agora Qual que é? É um Goomba Beleza Ah, lagou Pra mim é lagou também Tá lagando Deixa eu ganhar Tu ganhou, João Ganhei Ah João Você ganhou Por um pouquinho só Cara, eu vi mano A pitch tava completo, cara Não, você viu Eu literalmente Quando eu fiz o ground pound Pra mudar Tu ganhou É agora, João Mano, e tu viu que a pitch tava cheio? João Vai lá, Crispim Tira Dez Dez Quatro Ah Ah, não ia pegar do mesmo jeito Ah Mas pelo menos tu ganha o minigame Beleza Eu tenho que pegar o fogo Aproveita e pega o baú E rouba o do Yoshi Roubar o quê? Ah, é Vamo lá Ih, o baú tá perto do bounce, hein? Mas é arriscado Eu nunca dou sorte nesse jogo Percebeu, João? Nunca dou sorte Percebeu, João? Nunca dou sorte E a pitch ganhou Ainda por cima De novo Literalmente um A pitch foi beneficiada com duas estrelas de graça De graça Três, praticamente, olha Tá ganhando Ah, onde é? Não, de graça, né? Porque se não fosse seria Hummm Ah Se não não fosse Ninguém tá mais perto desse negócio Ninguém Eu sou ele que eu tô próximo Não, mas vai ter que dar uma volta enorme Ai ai Não é, velho Acho que a gente tá de baixo I I I I I I Caraca Ela te, ela te beneficiou Seis Ela te beneficiou Você agora tá mais perto Vem no Yoshi 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 tirou um oito Isso daí é o quê? Acho que é banco Acho que é banco De sorte Ih, partiu minigame Você tem que ganhar de novo Ai ai Tô com muita pouca morrendo Ih, é dupla? Não, não é dupla não Ah tá Bowser Pig Blast O que que é? Eu lembro desse minigame Ah tá, é Caraca Eu vou escolher o cinza Quero nem saber Será que o verde tá no azar ainda? Vamos lá Começamos bem Começamos bem Cara, eu posso escolher minha cor Ah, eu não posso mais Vai o cinza Ah mano Que horror Olha Você ficou em segundo Você ficou em segundo Primeiro lugar Aí depende de você Tô na minha cor Yes Deu bom pra você Erra Erra Yoshi Erra Yoshi Vai, erra Droga Vai lá Crispim Eu vou de Eu vou da minha cor de novo Perdeu Deu bom Erra Erra Yoshi Escolhe o rosa e perca Isso Ganhei Perdeu Você ganhou Recuperei todas as moedas que eu perdi Yes Boa Luigi Aí viu O Luigi tá melhor do que o Donkey Kong 28 moedas Sim E você saiu no lucro Ainda bem Ah, é o Paul Corden Ah, eu sou você um pouquinho melhor agora Eu tinha ganhado a total de uma vez Agora eu ganharei Eu espero Eu só morri por causa do FPS É, agora que tá cravado né Ok Concentação Ah, o FPS aí Trollando Trollando Tem uma meta Eu não consigo piscar Nem eu Eu tô nervoso demais Opa 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 Mais um Puxa, eu pulei Ah não, ah não Eu apertei o botão de pular e ele não pulou Ah Qual é Ah, qual é? Batalha épica hein, João Foi Ah, vamos Uma Foi Tirou um Ah, velho Eu tenho que ver uma estratégia boa Eu tenho que ver uma estratégia boa pra eu conseguir ganhar mais coisa Qual é a sua estratégia boa Não sei, acho que só prosseguir Não sei, a estratégia que você usa pra conseguir 10, 7, 9, 8 De que é? Do dado Eu não consigo Também Ah, eu escolhi o baú Foi comprado Agora é você Deixa eu ver Esse cara Cara, o Yoshi tem Golden Mushroom Tu não pode Tu Não, não tem 6 Cara, o Yoshi tem que usar logo esse Golden Mushroom Ele tá longe Ele não vai usar E a Peach vai pegar dele Com certeza Totem Eu também lembro desse Eu também lembro desse Ih Esse eu não sei O que tem que fazer? Ah, eu tipo Acho que quem dá mais Ground Pound rápido primeiro ganha Beleza Mas isso é complicado Eu acho que vai ganhar Lazare... Tu Eu fico em terceiro ou em segundo? Só sei que eu fico em segundo Mas não importa Porque eu acho que eu fico em primeiro Ah Vem Vamo lá Vou bancar pra todo mundo Vamo lá Vamo lá Vou bancar pra todo mundo Porque é um jogo Tem que aproveitar o jogo Agora vai começar o Hot Titanium Eu não sei o que é isso Só vai Nós vamos ter um grande Hot Titanium Tão 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 Ih, é bom? Como é que vai funcionar? Não sei, eu tô bêbado? Ih Caraca Eu puxei todo mundo pra cá Nossa Eu tava quase lá, mané Haha Deixa eu ver por onde que eu tenho que estar Se eu for por aqui Não Não Tá, eu vou continuar ali No meu caminho No meu caminho No meu caminho No meu caminho Eu queria ver onde eu parei, cara Pelo menos eu Ai Ela vai roubar o do Yoshi Era óbvio também É, o Yoshi não usou? É Vacilão Petron 3 E não vai ter como fazer isso E ela vai ganhar mais um Ah, não tem Só pode usar um minigame Quer dizer, só pode usar um item Deixa eu ver onde eu parei, cara Nossa, eu preciso atirar um, dois, três, quatro, cinco, cinco Seis Pra pegar essa estrela Agora eu não posso mais E tirei um, de cortesia Ah, não Não vou puxar ninguém, não Não vou gastar, não Bloco secreto Aí vai lá tem estrela De graça Meu Deus do céu, cara Eu não... Eu não tenho mais palavras Pra nada Caraca, cara Esse jogo tá ficando muito aleatório Ih, vai puxar? Não vai, né? Nem tem dinheiro Ah, não Tem dinheiro E o Yoshi vai pegar mais um minigame Ai meu Deus Se ele pegar o baú de novo Cara, imagina se ele pegar o baú de novo Quer dizer, não Ele tinha pegado o Golden Mushroom Quer ver se ele pega o baú? Se ele pegou Não, pegou não Ainda bem É, Bowser viu Em seu minigame Vamos lá que eu tenho que ganhar E aí E aí É o máximo de moeda Preciso Ah, é o mesmo É tranquilo É mesmo De graça Valeu Saiyoshi Dinheiro é meu Qual é? Caraca Quase me lasquei em banda Não Eu quero dinheiro Isso Não O que é? Saiyoshi Ah, peguei 15 Eu peguei 23 Tô de boa 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 Tô na vantagem numérica de moedas Tô na vantagem numérica de moedas Tá pra ser o Yoshi A cara do Luigi tá tipo É que eu vou sair É, é, é Yoshi Oito Três, dois Aí tem que decidir Então a gente pra baile do pai Ah, pro mesmo lugar Então vai pra direita então Vou continuar Uou, calma aí Ah, mais umzinho Espera só mais um minigame Cara, se você ganhar um minigame Você pode roubar a estrela da Peach É, verdade Se tu ganhar esse minigame Ô, louco Nossa, agora tu vai ter que ganhar pra valer Agora eu tenho que jogar mesmo Vamos lá Vamos lá Special game Vou até ficar sério aqui na minha cadeira Aí O que que é isso? Não conheço Você vai ter que roubar de todo mundo aí Pula Você vai ter que roubar de geral Ou seja Roube todo mundo Mas não seja roubado É isso Vamos lá Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Nossa, quase peguei do Yoshi Peguei Yoshi Não Ah Sai 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 Cara que eu peguei um dourado Nossa Ué, ninguém ganhou Você empatei com o Yoshi Não, eu empatei com a TECO Isso, eu fiquei enxergado Eu ganhei 8 Eu peguei 24 Ela pegou 8 também Beleza Ah, não deu Você só pensa em ganhar o próximo minigame É, eu tenho que ganhar Nossa, João, que saco Vou ver quanto eu tenho Ah, peraí, vou tirar quanto Espero que seja um minigame 10? Oh, louco Deixa eu ver aqui Se eu ir pra baixo Se eu ir pra baixo Não vai fazer diferença Então tá Agora eu dou tempo Eu tenho que ganhar a TECO Oh, oh Não Não chega perto de mim Não vem pra perto Quase Ainda bem Ou não, né Peraí, em que posição a estrela tava? Ela tá... Não sei Ih, rapaz Posso ter prejudicado Ai, não Maratona 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 Caraca Caraca, mano que apreto Caraca, mano que apreto Caraca, mano que apreto Nossa, que princesa desgraçada. Tinha que ser mulher, velho. Ai, meu coração. Nossa, mano, que desgraçada, velho. Ai, meu... Oito multas, listo, três estrelas. Ah, velho, eu ia ganhar. Vamos roubar. Nossa. Você pode roubar delas. Cara, João, foi mal. Tô apertando só pra... Por garantia, sabe? Eu quero moedas. Agora eu poderia roubar uma estrela a mais, né? Continua aí a sua jornada. Calma aí. Opa! Pelo menos eu cheguei onde a Peach faz. Oh, oh, fala a tua. Agora eu tô jogando muito melhor do que o... O vídeo passado. Pois é. Pelo amor de Deus. Vai. Não, vai ganhar um baú. Boa. Vai ganhar isso daí. Eu sei. Ai, carai. Eu acho que ninguém vai ser prejudicado. No próximo turno, ele... Ele... O Bonzer vai lá e vai matar todo mundo. Cara, mas eu acho que tá todo mundo... Todo mundo... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cara. Caramba. Esse jogo tá foda. Cara, como assim? Cara... Como é que... O RNG desse jogo é um... Como é que pode se... Como é que pode o jogo tá tão aleatório desse jeito? Como é que pode o jogo tá tão ruim? A ponta de dar quatro estrelas. Não, três estrelas de graça. Ah, eu vou roubar a estrela da Peach só de raiva. Boa, João. Não pode dar pra mim a... Estrela? Mas eu queria. Boa. Que que é isso, cara? Agora eu tô com mais moedas, pelo menos. Opa. Ih, vai me atropelar. Vou parar lá no início. Ah, pelo menos... E eu também. E tu também. E a Peach não. Mas pelo menos a gente tá na... A gente pula alguns espaços aí. Ah, a gente ia pra lá de qualquer jeito, então... Não fez tanta... Não fez tanta diferença. Ih, mano. Ih, o Yoshi parece ser prejudicado, hein? Boa. Olha o Bowser. Olha como é que ele chega. Todo boladão. Pelo menos a gente... Pô, a gente tá tranquilo. A gente tá tranquilo. Olha como é que o Bowser chega. Todo boladão. Oito. Vai pegar a Peach. Vai pegar a Peach. O Yoshi. Ah, não. Ah, não. Não faz diferença. Se pá, ele pode pegar. Não, não pode não. Pegou Yoshi. Ahn. Spin. 2v2. É nóis dois, João. É nóis dois finalmente, cara. A gente não pode perder esse mei-game. A gente tem que saber como é que é. O Bounzer. Ele sentiu pena do Yoshi. Não quis pegar ele. Que que tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma defesa. É tipo Rock, meu irmão. Então ferrou. Vamo lá. Eu vou ficar no gol. Opa. Já ganhou. Que... Caraca, essa bola é treçoeira. Não vai. Não vai entrar no gol. Opa. Caraca, quase. Vai junto. Opa. Não. Vou deixar. Ai. Belíssima defesa. Ai. É. Ganhamos. Ganhamos, Crispim. Aê. Pô. Irmãos Mario. Óbvio que ele ia ganhar, pô. Os irmãos Mario. Ainda ganhei 63. A cara do Mario. É. 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 É só ir pra esquerda. Só isso. Só tem que tirar um número alto. Ok. Ah não. É claro. É. Olha a bitch, mano. Vai tirar 10 em tudo. Ai, tirou... Não. Ai, tirou 2. Ai, tirou 3. Ai, tirou 3. Ai, tirou 3. Ai, meu Deus do céu. Muito ruim, mas estou à tona. Praticamente é... Ou não. Ela vai tentar a sorte? Não. Ah, não. Nem tem como. Ah... João. Oi. Quem é esse, João? Como assim? Como está tudo? E está gravando. Vou deixar de prova que o jogo está roubando. Na... 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 Na nossa cara. Cara... Nossa, eu estou muito triste. Eu nem quero mais a estela. Meu objetivo agora é o buro. Eu vou roubar um... Não tenho nem palavras para descrever. É, se colocassem 35 tons talvez até daria. Rouba da bitch. Isso. Rouba. Olha lá. Tem chance em crisping. Eu quero pelo menos ficar... Ganhar com as moedas. Caraca, roubou tudo. Cerou. Coitada, mané. Coitada é o caramba. Está com quatro estrelas, mané. Está devendo para o banco agora. Pegou três estrelas de graça. Quatro. Quatro estrelas de graça. Não, quatro porque ela comprou uma. Então são três estrelas de graça. Ela comprou uma... É. Mas... Ela ganhou quatro, mas você roubou uma dela. Lembra? O que tem que fazer? Estão ficando cinco estrelas. Tem que contar... Quantos personagens tem. Oh, não. O P é menos um. E o A é mais um. Beleza. Só tem que contar. O que vamos ver? Ah, eu vou botar 17 Vou botar 16, amigo Eu vou botar 18, mas aí eu deixei, esquece Ah, é 17 17, cara Ah, é muito lindo, cara Acho que eu não sei como vai Você ficou por um, cara Pô, eu fui atrapalhada, mas eu não tenho pena Vamos lá Dois Ah, não é possível, pô Não é acreditável Ah, eu vou por aqui, eu Tu vai tentar a sorte E a Pit tem que tirar um número muito baixíssimo Ah, não, tira um 5 logo, vai disso Não pega, Estrela Agora eu vou tentar o número alto Não pega não Não, não vou pagar porcaria nenhuma de trem Pô, João, eu tava tão perto, João Eu fiz praga da jogada, João Nossa, João Olha onde o Toad caiu, cara Como é que ele vai ali pra direita, hein? Eu quero pegar o tempo, hein? Olha o Toad tocando com muita velocidade Cara, você tá competindo com o Yoshi, hein? Isso, ele perdeu 100 moedas aqui pela outra Eu quero pelo menos uma Estrela, João Não importa o jeito que eu ganha ela Só quero uma Slot, Carter Que que é isso? Ah, não Ah, tem que se cruzar com um Analógico Não é Analógico, é Tá, vamos lá Vai ser uma desgraça Agora vai ser pra esquerda Depois de diagonal Tem que ir com calma Cara, o Chrispin vai ganhar é essa Não, não, não Você ganhou Pô, eu tava em terceiro Eu juro que eu não entendi nada Eu só movi um Analógico Eu só movi um Analógico Só isso que eu fico Pô, patro a patro, velho Você tá mais rico em questão de moedas E eu tô mais rico em questão de Estrela, hein? Com certeza Tudo equilibrado, né? Ah, mano Vou pegar um trem se quiser E tentar a sorte Foi bom Foi bom? E eu vou ser afetado Quer dizer Bem mais ou menos Porque você tem a chance de, tipo Pegar a Estrela Caraca, eu podia ter roubado Não, eu não podia, hein? Caraca, o Chrispin se me salvou, hein? Tem que querer Eu posso ter chance de roubar a Estrela da Peach Isso se eu conseguir Vai, João Tem que conseguir 50 moedas, cara Seis Chegou o mesmo que ela Eu tenho que ganhar uma cacetada de minigames Cara, tem o Yoshi ainda, hein? O Yoshi tá Eu não posso Eu posso roubar uma Pelo menos eu posso roubar uma É, a gente tá no perigo, hein? Esse é qual? Vou lembrar Ah Eu tô jump Por que não, né? É, champ Agora Pelo amor de Deus Deixa eu ganhar Agora é, velho Nunca ganho isso aí, não Nunca ganho isso aí, não É Ah, Crispin, tu consegue Me seguiu Tu conseguiu A minha redenção está chegando Está finalmente chegando Sim Comparado a outra gameplay Jesus Que só teve uma É Tiro um Tiro um, desastre Beleza, 90 moedas Ó Tô com 90 moedas Cara, que eu tirei um também Trotado um É É Atropadunho Vai, João Pega o Golden É, eu vou escolher Aleatório Só vai Pega o Golden Ó Pegou Pegou Ó Golden E alguém tinha Enten? Eu não tenho É claro que eu não tenho Ninguém tem Enten E o Yoshi é o perigo Roubar O Yoshi é o perigo O Yoshi é o perigo O Yoshi foi pra cima Você viu isso, Crispin? Vi Ele poderia ter roubado Uma estrela Ah, eu queria o minigame Ele tem que fazer o que? É 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 Beleza Só que O Yoshi vai No Yoshi Talvez Tem uma probabilidade De ele perder Tá no normal Na verdade Mas beleza Tá no normal É É É É É É É É É Vai pegar quem? Vai pegar eu, né? Vai, João Massa Pega Boa Ah, não pegou Otário Não pega o tempo Ele pega o tempo Ele vai pegar o tempo Vai dançar Vai dançar, João TUS TUS Quero ver Quero ver Yoshi Ih, Crispin, evita Ih, ah, ele vai pegar o tempo Ih, vai dar tempo Não seja Não seja Não seja Não seja Ah, vai dar tempo Pega o João, pega o João, deixa eu na minha. Vai, Crispim, vai, Crispim, macita, você botar, não deixa não, não deixa não. Isso. Vai, João, acho que ele vai pegar você ou o tempo. Ele vai pegar o tempo, certeza. Beleza, beleza. Ele não quer arriscar. Temos 30 segundos. Acho que ele vai pegar de novo. Vai pegar você. Vai lá, Crispim, evita isso. Agora ele vai me pegar, não é? Vai me pegar porque eu tomo... Ah, vou aqui. Vai, isso. Vamos, João. Super Mario Bros. Temos que ganhar. Mas João... Bom, é só eu agora. Já era. Lixo. Ganhamos. Ganhamos. Três seguidas. Três seguidas eu ganhei. A redenção dos minigames. Nós ganhamos. Valeu. Semzão. Na conta do pai. Semzão, cara. Vamos lá. Se tirar um agora é sacanagem. Sete. Sete. O que? Pronto. Aí se quiser supar de puxar todo mundo. Vai ser uma loucura. Ou não. Eu não sei. Ah, vou fazer isso. Tô rico, velho. Eu não vou deixar ninguém pegar essa estrela. Pra não ser eu. Pera, a estrela tá onde para o início de conversa? Ela tá lá no início. Mais ou menos. Tava no caminho onde o Yoshi e a Peach estavam indo. Oh oh. Bata o minigame. Vamo lá. Eu tenho que ganhar de novo. Vinte moedas. Beleza. Mas vale sessenta moedas. Não. Oitenta moedas. Que isso. Oh, quero ficar pelo menos em segundo, hein. Vamo, João. Primeiro e segundo. Crazy Cutters. O que que tu faz? Não põe isso. É o minério. Ah, não. Essa eu não consigo. Você pelo menos toma uma chance, cara. Poderia ter caído no batata quente, hein. Eu prefiro. Esse eu não consigo. Pera, eu sou quem? Caraca. Eu não sigo dando a minha cabeça de outro. Eu acho que é o Yoshi. Olha isso. Olha isso. Eu não consigo. Eu me atrapalhei todo, cara. Eu vou morrer. Já era. Pronto. Eu indo até você. Não dá pra fazer isso com esse controle. O Yoshi ganhou oitenta. Ele ganhou por um ponto, cara. Que miserável. Ah, mané. Eu não posso ver se ele ganha. De moeda eu não posso. Ai, caralho. De novo. Caraca. De novo. Ih, Laiar. Tá valendo vinte. Tá valendo meia ou nove moedas. Ai, Cristian. Você pode ter chance, hein. Ah, é batata quente. Tá quente, 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 quente. Como é que passa a batata quente? Ai, ai, chutei. Ah, entendi. Se a bomba explode você, você morre. Nem precisa praticar. É só... Throw weapon set. Nossa, preciso pegar. E. Ai, morreu. Não. Toma pra você. Não. Peraí. Não, caraca. Sai, 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 sai. 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 Caralho. Eu quero, eu quero, eu quero a minha nossa. Ah. Que raiva, cara. Como que pega? Ah, entendi. Tem que ser bem na hora. Yes. Só você é Peach. Ta-ta-ta-quente, quente, quente. Ganhou. Entendi. Na hora que... Você vai ganhar. Você vai ganhar por miniquimes, hein. Ou na hora que tipo, a bomba vai. Se a bomba estiver no ar, você tem que apertar o B pra pegar a bomba, senão você não consegue. É. A bomba tipo escorrega da tua mão e você perde o tempo. Mas beleza. Passei o Josh. Esse é meu objetivo. Você passou do Joshar. Do Joshar. Do Josh. Quatro. Eu não tenho dinheiro pra isso. Ah, pelo menos você vai pegar a caixinha. Pô, o gameplay intenso. Eu acho que eu nem vou, porque eu tô com um item na mão. Tu pode... Ah. Pronto. Ih, ah não, ele vai cair. Ele vai cair no meio do... Olha, olha ele cair. Ah não. Piorra, velho. Foi pior. Ai, o Yoshi quer ferrar todo mundo. Certeza. Quer ver o que vai cair no Bowser Revolution? Não. 15 minutos pro Bowser. O Yoshi se ferrou. Ah, porfa que susto. Isso! Perde moedas, seu lixo. Tchau, tchau. Tchau pra você também. Pô, eu tô com 88, hein. Se eu ganhar mais ninguém. Agora é. Todo mundo contra. Se eu ganhar mais ninguém. Ezagon Red. O Hezágono Quente. Hezágono Quente. Que que... Ah, tá. Esse... Tô descolando a cor e a gente tem que ficar na cor. É isso. Esse é o... Esse é aquele basicão. É. Pau. Pau. Ah, não. Nossa. Quase caí pra besteira. Tchau, Yoshi! Não vai ganhar moeda nem ninguém. Eu quero ganhar. Cinza. Ah, muito ruim. Sai, Peach. Sai, Peach. Ae, agora só eu e você, Crispim. Batalha de gigantes aqui. Pau. Cai. Eu devia ter evitado um grand pound pra ter sobrevivido, hein. Tô ganhando um bocado de queijo agora, mano. Pois é, cara. Ele tá ostentando. É a redenção. Ai. É a ostentão. Quantos 5 turnos? Um. Vítio primeiro. Mário segundo. Terceiros. É o Luigi. E o quarto. O Yoshi. Sim. 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 O Thiago. O Thiago. Ah. O Mario. Sou eu. É você. Eu recebi 10 moedas. Boa. E como você tem mais moedas que a Peach. Eu posso ganhar Ou não né, vai que eu posso virar Eu posso ter a mim Só a vez que espinho 10 3 Mas beleza, estou ganhando muita moeda Tira 2, tira 2 Só de sacanagem, não, tirei 9 Eu posso? Não posso Ah não, pera Vai ficar faltando por 1 né É Mano, tem chance Vai ser difícil Porra, da onde que eu vou tirar 20 Ah Ah não, vai ser só Vai ser só o Yoshiapitch Eu achei que a gente ia ganhar Juro Juro Vamos lá O que que tem que fazer Ah Quem ia atirar primeiro? Go É que quando o Goomba dizer go Aí você atira Nossa, 23 Não Ele está chegando perto de mim O Yoshi não pode chegar perto de mim Ah, pelo menos eu roubou a The Peach Aí eu fico em primeiro Pelo menos nada, eu tenho que ganhar também, João Bumper Balls Ah Ah tá, esse É, esse é o joguinho de bolinha É, é, é Cabuloso Primeiro consigo Quem vai de beijo aqui, quem vai de beijo Quem vai ser o primeiro Quem vai ser o primeiro que vai de arrastar pra cima Acho que se acabar o tempo Aí você ganha Por ter sobrevivido Sei lá Ah, mano Vai lá Ai Ela me tromlou Ai Te arrasta pra cima Ai te arrasta pra cima Ai Atenso aqui, João Eu sei Trolei Opa Ai vai Ia I I I Caraca Essa foi Tempo Foi Repensão Isso Te afasta mais Do Yoshi Vai Ganha mais uma educa Eu quero pelo menos roubar uma estrela Da Pista Eu não vou conseguir roubar a estrela De ninguém Mas posso roubar Opa Duelo, João Eu e você Fiz 1 Nossa, cara Vai ser Ihhh Vai ser Terrível Deixa eu ver como vai ser Você pode apostar quantas moedas você quiser Em Eu não quero nada Dez Dez Só Eu não quero perder Então Então Aí você pode Personal A Pra poder atirar Tá Here we go Vamos João Vamos João Eu e você Fiz 1 Ah, você apertou primeiro Tenho mais 10 Me afastando mais da Me afastando mais desse senhor chamado Yoshi Josher Ih, solta um só pro Boo Vou gastar E você pode roubar a estrela hein Eu vou roubar a estrela da Pista Aí ó Isso João Obrigado João Nossa que é um anjo João Agora sim a gente tá humilhando esses ilícitos De bot 26 moedas Ok Eu vou ficar com 50 50 menos 30 Eu vou ficar com 80 ou 70 moedas Eu vou ficar com 80 ou 70 moedas 50 menos 130 Oi? 50 menos Ah não Josher Ou Josher Oitenta moedas Sim, Bowser Ritual Oh, Bowser Ah Ah não, Mané Não é o que eu tô pensando. Ah, caraca. Olha aí, você tá vendo? Ele pode ganhar uma estrela, né? Ele pode roubar uma estrela. Não, ele só pode roubar a moeda que tá ali. Ih, é você. Nossa, que lazareto esse Yoshi. Só porque eu roubei o dele, né? Pelo menos ele não ficou com as moedas. Ih, um V3. Nossa, só de raiva eu vou destruir. Ah, eu vou destruir. Ih, eu vou destruir. Ai, a gente vai ganhar do Yoshi. A gente tem que ganhar do Yoshi. Ele não pode ganhar, não. Apenas não. Isso. Sim. Falta um passo. Como ele olhou pra esquerda, a crona... Nossa, eu ia olhar pra direita. Que susto, mané. Eu não vou ali. Eu acho que eu vou olhar pro centro ou pra cima. Ih, cara. O Yoshi tá lendo a minha mente, cara. Eu ia olhar pra esquerda. Que isso. A pente perdeu. Credo. Ah, não deu tempo de virar. Vai lá, Cuspinho. Meu Deus, eu tenho que ganhar. Vem, Yoshi. Ganhou. Toma essa aí, Yoshi. Nós ganhamos. Ganhamos. Representei, Tine. Bem, é minha vez agora. 140. Ah, eu vou ficar com 90 moedas. Vai sair no look. É, 90. Vamos roubar a espela aqui, Tine. Você tá gravando isso, Tine. Ah, não. O que aconteceu? O que aconteceu? João, apenas a primeira estrela. Finalmente. Oito. Ah, aparelho no vermelho. Falta quantas rodadas pra acabar. Ah, não. Ih, duelo, hein? Ai, tu tem que ver se é o Yoshi. Ai, olha o Yoshi. Se liga. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Olha isso, cara. Eu não posso. Eu não posso. Me dê forças. 3, 2, 1. Go! Pá! Ganhou do Yoshi. Toma essa. Pegou mais de mim. Oh, oh, oh. Vá, pô, 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 pô. Iluídio é o vitorioso com 38 moedas. Ai, doinho de regional. Cara, tu voltou, cara. Tu ganhou mais quatro moedas. Nesse turno. Se gastou, ainda ganhou. Mais quatro. E ainda vou ganhar mais moedas com esse minigame. Pô, eu tô... Isso é um... Não é mais Marcos e Vinícius, não. Pô, é Gabriel Cristino. É um pô. Não sei o que tem que fazer. Eu apertei tá. Não sei o que tem que fazer. Ah. O que tem que fazer, gente? O que tem que fazer? O que tem que fazer? Peraí, peraí. Ah, entendi. Ai, como é que eu vou pra lá? Não, Yoshi. Não. Ai. Como é que eu vou pra lá? Eu tô tentando... Empurra aí. Só vai pra direita, Crispim. Ah, não entendi. Eu também não entendi, cara. Ah, todo mundo ganhou. É, isso que importa. Acabou. A gente ganhou 17. Ah, vocês ganharam mais. Ah, beleza. 147, eu tô rico. Aí, dois. Vocês iam ganhar 18. Tu tirou 8. E vai perder 5 moedas. Acumulando 30 moedas no banco. Beleza. Eu tenho pelo menos a estrela. Algumas que tem. Um. Cara, esse banco tá muito roubado, cara. Acumulando 30 moedas assim de graça. Cara, eu não peguei um item. O único item que eu peguei foi o baú. Um único. Nenhum outro. E com isso você só... É, você não sabotou Yoshi porque eu vou sentir o pena. Só tô com o item do baú e ninguém usa item. Se tu ir pra cima, tu perde a estrela. E a estrela tá aí em cima. Não, eu vou continuar pra esquerda. Vai pegar a estrela? Vou me arriscar. Ah, mas tem o B. Ele tá aqui. Você não foi afetado pelo trem. Mas você foi? Oi? Você foi afetado. Desculpa, Crispim. Seu áudio tá muito baixo. Tá melhor? Sim. É a sua vez de duelar, João. Você tem que ganhar. Não deixe de ganhar... Ele não pode ganhar 37 moedas. Então vamo lá, Yoshi. Já que é sim. Vai, João. Tô torcendo pra você. Toma essa, Yoshi. A gente tem um bom tempo de reação até. Sim. Ou é o inimigo muito fácil. E João, tá chegando perto de mim. Não gostei, hein. Caraca. O que é que eu não leo é dois? Eu não gostei. Mas também, olha o quanto que Yoshi apostou, é. Vou fazer o quê? Olha, ó. Pela corda, hein. Essa vez eu não vou perder. Seu áudio ainda tá baixo, Crispim. E aí, tá melhor? Muito melhor. Tá. Tá saindo. Não, não. Não é. Vai, João. Tô torcendo pra você. Meu Deus, quase. Vamos, João. Vamos, João. Vamos, João. Isso. Ganhei. Você tá chegando bem perto de mim. Sim. Tô com 99 moedas. Brutal. Bateu o minigame. Crispim, deixa o wall estourado. Interessante. Ó, valendo mensa e com moedas. João, eu não vou deixar você ganhar. E de novo, esse. Já sabemos qual é. Ah, qual é? Eu sou muito ruim nisso, cara. Caralho. Aí, vou escolher o vermelho. Eu vou escolher... Eu vou escolher... Não sei. Eu tô em último. Tô em terceiro. Pode. Aí, se o vermelho for mal, vou ficar bolado. Deu bom. Me safei. Valeu errado. Eu vou... Eu vou... Da minha... Listo. Nossa, isso... Ah, Yoshi. 10, 2, 1. Ah, Yoshi. Tu se lascou em banda. Tô pensando em Inutinza, cara. Ainda vê que eu troquei de ideia. Eu vou escolher o... O rosa, hein. Perde aí, irmão. Perde aí. Deu bom. Droga. Ah, só eu você, Cispinho. Fiz um, gron. Fiz um. Eu vou de... Não. Eu vou de rosa dessa vez. Droga. Ganhei. Acho que tu me passou. Pô, que injusto. O Yoshi também, idiota. Gastou tudo. Pra quê? Quarenta e cinco. Perdeu tudo. Pra gastar contigo. E tu chegar perto de mim. Não deixa. Mesmo assim. Aí, ó. Desgraçado. Não, não vai ser bonito não, hein. Não, não vai. Fica quieto, Jô. Não fala coisa não. Não, não tem boss revolution. Revolution. O que que isso significa? O pão de luck. Todo mundo vai perder trinta moedas. O pão de luck. Pit, eu te odeio, Pit. Eu te odeio. Eu tô zerada de moedas. Eu também. Olha ali quantas moedas eu tenho. Pouquíssimas. Cara, eu só tenho um item de baú. E ninguém... Ninguém mais usa o item. Eu... Eu não usei item. Então... Eu tô continuando com esse item até agora. Ah, cê moedas. Primeiro eu... Ah, vai zerar ação. Pelo menos... Agora só porque a Pit é vacilona, todo mundo contrai ela. Quase, quase. Ah, tá. É aquele. Isso vai ser complicado. Eu só não sei engolido pela areia movediça, hein. Não sei se é difícil com esse meio analógico, né. Onde eu tô? Não. Sai, João. Sai daí, Crispim. Cara, eu tentei. Como assim, Crispim? É só pulsar pra esquerda, hein. Eu tava fazendo isso. Ah não, João vai me passar. Caraba... Pô, João, sacanagem. Droga, ele passou. Não, ainda não. Não, passou sim. Droga. Já era. Ainda foi o... Nossa, João. Nossa, João. Aí, João. Agora é a minha vitória, João. Por favor, vitória, João. Ó, minigame, você provavelmente ganhou, né? Vamos ver. Que? Já era, tu. Já ganhou, João. Não vou ganhar nada, não. Não vou ganhar nenhuma estrela. Isso! Yeah. Tá no menos nisso. Quem caiu em espaços aleatórios? Eu! Você... É, já era, tu ganhou. Cara que ganhei. 7 a... 7 a alguma coisa. E... O Superstar é? Ah, o Bowser. O Bowser lá não está vindo. Ele está roubando o banco dos cogumelos. Ah, me desculpe, me desculpe. Toma todas as moedas que... Ah, isso aí. Agora me dá todas as moedas que você tem aí. Ah, quem está aí? Ah, é você! Mario. Mario deputado. Como ousa eu te ferir. Ah, pum. Isso vai ser muito perigoso. O Mario venceu porque ele é um anão. Não. Não. O Mario venceu porque o outro é um peixe. O cara mira no peixe. O cara mira em cima. O Bowser é totalmente disléxico. Ponte. Olha eu, eu estou aparecendo. Sim. Você é um Superstar. O Mario. Deixa eu ver aqui os... Os resultados. Seis estrelas, cento e vinte e cinco. Deixa eu ver de minigames. Ah, eu ganhei mais, né? E de moedas que eu juntei todo esse tempo... Foi você. Espaço azul. Um número de aleatórios fui eu. Tô que tá aí. Três. Sim. Ai, ai. Uma hora, vinte e seis minutos e doze segundos de gameplay. Desse mapa. Olha quantas moedas foram acumuladas. Olha quantas moedas foram acumuladas. Você roubou de mim, João. Oi? Você roubou de... Pois é. Pois é. Deixa eu ver, dá pra ver o... O recorde de jogo? Ah... É. É, dá pra ver até o relatório. Não, não, não. Apaga não. Apaga não. Que isso? Não. Escuta a trilha sonora, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Lo que eu faço no other time. Não pode bloquear que eu já non faí. Quora eu queguei, né? Ei. Dá pra comprar minigames Ae, QtP Minigames Dá pra comprar pra si próprio, né? Tem como comprar todos, né? Tem como comprar tudo pra poder ir na sala dos minigames Ah, tá, aí dá pra comprar um parque de minigames Tô ligado Escolha a Peach Oi? Vamo lá então Tô com o Kong E o Wario Super Isso, cê viu? Super Hard Vamo nesse Ah, isso tá valendo Eu venho, vamo nesse Oi? Vamo nesse Super Tá valendo Tá valendo Pronto Ok É, cadê aqui? Tu escolheu quem mesmo? No Yoshi E esse Super Hard Crispy, deixa o seu óleo estourado Aê Pô, louco Tão fácil assim Caraca, como assim? No Super Hard Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou de pular corda, hein? Vai ser brabo Noo Oi Depois dessas aí Já tô indo Sim Só vamos terminar Desenvolvendo Um chave de ouro Nossa Nossa É um metro de velocidade do nada, hein? Tô ok, como que tem? Do King Kong Wenz Já tô vazando, valeu? Valeu Até mais Valeu 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 Então bom pessoal, espero que vocês tenham divertido Mais um vídeo de Mario Party Vou ficando por aqui e até mais E fui E aí E aí E aí E aí E aí